Boa tarde, meus amigos e minhas amigas! Falco do momento, estamos aqui na GO080 Chegando aqui na capital da Mulher Bonita Mais uma vez Chegando, graças a Deus Aqui está, boa tarde Boa tarde, quem é por aí? Beleza, vai cristo a lobisomem Está abandonada para o seu lado, ainda no São Paulo Busca ali do Belém Positivo, botar no braço respeitosamente do lobisomem Por seu lado também, está tudo abandonadinho ali, Bozi? Ah, beleza, tem notícia ali do suma 1, como é que está? De interneçar, vai, está sabendo? Ah, positivo, mas estava passando ali Hoje estava arrumando, eu passei ali de madrugada E quando foi, acho que perto do ano do almoço Eles já estavam arrumando ali, Bozi? Ah, beleza, então, bacana, obrigado, hein? Com Deus aí, boa chegada, destino, hein? Com certeza, um regresso aí de se ver aí, um abraço Positivo, TKS aí, ó, pelas palavras amiga Vai ser viajada para você também aí, do lobisomem Uma boa chegada aí na beira do córrego Até os contra, é tudo de bom Valeu, um abraço, de bom Preocupação, né, gente, do povo, de todo mundo Essas BRs aí, que olha, só por Deus Mas graças a Deus, aquele buraco lá estava arrumando, pelo menos Outro lá também, né, só que tudo... Ai, complicado, viu, gente? Foi pegando muita chuva agora, de novo Aqui, até aqui na Herópolis estava chovendo bastante Agora já deu uma boa aliviada, hein? Graças a Deus Hoje nem vou ficar aqui em Goiânia, gente Muito bom, vou seguir até... Acho que até o Araporã, por ali Se eles permitirem, nós vamos até Uberlândia Mas se o rastreamento não permitir Vamos ficar aí na metade do trecho Metade não, quase chegando Que bom, né? Graças a Deus A gente vai poder descansar bem Aqui o trânsito é feroz Que é meio horário de pico Graças a Deus que a gente não está no horário de pico Mas mesmo assim, gente A carreta a gente já tem que abrir mais Se não, pega meio fio lá no laterão Vai mesmo pra lá Barraquinhas Pena que eu não posso parar Não tem como, não tem onde estacionar Esse pequeno brinquedinho Entra, bichinha Agora só falta passar a parte mais crítica do trânsito Na entrada ali já Cortar um trechinho Então a gente agora aqui Vou mostrar ali pra vocês Novamente, ó Chegando mais próximo Dá 153 153 já é lá em cima Próxima BR que nós vamos pegar Vamos lá Deixa eu mostrar entre vocês agora. Agora já estamos aqui na BR-153, cheio de radar aqui, é 80 km por hora, eu não lembro quantas, acho que 1 ou 2, de 40 km por hora, eu já não lembro mais, é porque antes tinha bastante, aí cortaram, colocaram a maioria de 80. Menos mal, bem melhor. Eu estava olhando aqui, gente, já está na hora de trocar o óleo do Promessa. Vamos ter que trocar, na verdade passou um pouquinho, eu gosto de trocar com 30.000 km, já está com 32.000, mas vamos ter aqui a Uberlândia, fazer o descarregamento e depois a gente troca na volta. É até melhor também, porque aí a gente vai desengatar, fica bem mais fácil, porque lá dentro é o pátio sempre cheio. Vai ficar melhor. Até mesmo porque eu vou trocar também os sapatinhos dele da dianteira, os pneuzinhos aí, gente, porque eu vou mostrar ali para vocês, acabou desgastando nas laterais. E para que a gente não perca esses pneus, vou retirar eles e colocar dois novos ali. E em Goiânia aqui também, um amigo nosso aí já trouxe lá de São Paulo, já que não deu certo de a gente ir para São Paulo. Aí ele fez o favor de trazer para nós até a filial aqui de Goiânia. E aí a gente vai colocar. Aí depois você tem que fazer balanceamento, geometria, tudo aquilo. E é bem melhor ter que estar desengatado. Olha, cuidado. Então, gente, o problema é esse, olha, carro pequeno que anda muito devagar aqui do lado, do nosso lado. Daí a gente tem que ultrapassar, e muitas vezes dá multa. Olha, olhem as placas, aí acaba atrapalhando, né? Caminhão pesado, gente, pega muita marcha na subida. Olha. 45 quilômetros por hora. Vê se pode. Haja paciência, né? Rodovia tem que andar mais um pouco. Não pode andar tão lento. Mas tá bom. Então, gente, agora já estamos aqui em Goiânia. Já chegamos. E, ó, chuvinha. E eu vou um pouco pra frente ainda, gente. Não vou ficar aqui. Vou dar mais uma adiantadinha. Aí, se calça descarregar, tudo bem. Se não descarregar, também, tudo bem. Tá bom? Vou pedir pra vocês não esquecerem de compartilhar os vídeos. Deixar o like aí pra ajudar no canal. E se inscrever. Vocês vão ouvir muito isso. Quem não se inscreveu, é pra se inscrever, fazendo um favor. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. E muito obrigada pela companhia. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.